Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. MXRF11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like do vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em quem ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Nós chegamos à meta de 10 mil inscritos e agora o nosso objetivo é continuar crescendo, então ajude-nos a continuar crescendo, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro, se você quiser nos ajudar, o canal crescer e quiser nos ajudar financeiramente, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros aí, o Jorge Luiz, o Gil Leicruzli e a Lulu. Obrigado de coração. Nós temos um outro grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando chegar a mil inscritos nesses canais, a Mudicas e a Mufiagro e vai lá e se inscreva, é de graça, tá? A gente já acho que até o final desse mês ou em agosto, a gente deve atingir esses mil inscritos aí no canal. Esse fundo imobiliário, apesar de aqui estar constando como fundo imobiliário de papel, na minha humilde opinião, é um fundo híbrido. Ele foi lançado no mês 9 de 2011, é um fundo bastante histórico. Ele é um fundo também de base 10. XP é a gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez altíssima. Em média, ele é negociado 5 milhões e 700 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com mais de 2% do IFIX e ele conta com 226 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo atualmente está sendo negociado com 5% de desconto, então isso significa que o fundo está 5% mais barato. Ele tem um patrimônio de 2 bilhões e 296 milhões e o mercado está acertando pagar 2 bilhões e 192 milhões. Então, note, ele vale 10. Atualmente, o seu VP está valendo 10,16 e o fundo está sendo negociado por 9,70. Tendo o Maio como referência, esse fundo já passou de 538 mil cotistas, ele continua crescendo. É o fundo com maior base de cotistas hoje do nosso mercado. Note, atualmente 9,70 é o quanto ele está sendo negociado, mas ele teve como mínima de 9 reais no último ano e máxima de 10,30. Vamos travar aqui a linha dos 10 reais, esse fundo, e a gente vê os últimos 5 anos de histórico das cotações dele. O que a gente observa? Esse fundo, durante o período, ele estava sendo negociado abaixo do seu VP. Estava orbitando ali entre 9,80, 9,70, 9,50. E aí, em 2018, ele dá uma boa recuperada, um bom salto aqui para 10,50, 11 reais. Mas, volta, entre aspas, a normalidade e começa ali. Cai um pouco e tal. Assim, ficou orbitando bem próximo dos 10 reais durante esse período. Em 2019, esse fundo dá um salto e ele começa a se descolar do seu VP, né? Então, ele começa a chegar ali a patamares de 11, em alguns momentos 12, algo um pouco fora da curva. E aí, no final de 2019, esse fundo chega a incríveis 14 reais. Incríveis, assim, de falta de lógica. Para exagerar, exagerar, exagerar. Assim, se você quiser ser bem otimista, a pessoa poderia pagar, no máximo, 11. Olha o quanto o fundo se descola da realidade. E 11, eu estou sendo bem otimista. Para esse fundo aqui, o máximo que eu pagaria de ar, seria 3%. Está tudo caro no mercado e só esse fundo está dando oportunidade. O máximo que eu pagaria nele caro seria 3%. Ou seja, 10,30 seria o máximo. Então, nem 11 eu me sujeitaria a pagar. Aí, o fundo dá esse pico, bate 14 reais, vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para 8,50. Assim, entre aspas, o objetivo não é esse. Mas imagina, entre aspas, o pobre coitado que comprou esse fundo a 14 e vê suas cotas indo a 8,50. Complicado, né? E aí, o fundo se recupera, volta novamente a extrapolar o seu VP, atingindo novamente patamares de 11. Mas, durante o ano 2020, 2021, a situação fica um pouco mais complicada. E aí, o fundo começa a ficar mais ou menos, assim, desde de março a maio do ano passado. O fundo chega próximo ao seu VP e, no final do ano, a gente teve aquela polêmica do MXRF e tal, de se ele estava extrapolando ou não as coisas que ele podia entregar ali. Ele tem as suas cotas jogadas para baixo, próximo de 9 reais. O movimento de manada aí, contribuindo, sai vendendo desesperadamente. E aí, o fundo meio que recuperou-se. E, para o que foi, eu acho uma recuperação rápida, né? Rapidamente, ele recupera e volta a ficar próximo do seu VP. E, recentemente, acho que essa cota tende a cair até um pouquinho mais, acredito eu. Ele está orbitando aí a casa de 9,70, mais ou menos. Nesse próximo slide que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olhe o histórico do fundo, ainda mais esses fundos que têm muito tempo. Vamos traçar aqui para vocês entenderem. 9 centavos, 12 e também 6 centavos. O que eu quero que vocês vejam é que, na maior parte do tempo, como se fosse a borda superior e inferior, esse fundo está orbitando nessa faixa de 6 a 9. Então, não adianta você esperar e achar que esse fundo, do nada, vai destravar e vai começar a entregar 11, 12, 15 centavos e tal. Coisas nesse sentido. Eu fico vendo, eu assisto muitos outros canais para tentar, na medida do possível, ver o que as pessoas falam, aprender, ver conteúdo novo, mesmo que seja de alguém que eu discorde. Eu gosto de ver informações nesse respeito, né? Aí eu fico vendo, e aí? O fundo vai pagar 11, 12, 13? Caramba! O potencial desse fundo aqui é isso, gente. Vai se contentando com seus 9 centavos, com 10 centavos, 11 para sorrir muito. Mas eu acho esse fundo aqui entregando 9, 10 centavos. Não vejo ele entregando mais, não. Vamos ver se eu posso queimar minha língua. Posso estar errado, mas não tenho grandes expectativas para esse fundo aqui, não. Ele já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre março e abril de 2021. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então, as últimas entregas do fundo, ó. 8, 9, 8, 9, 10, 11 e 10. Nesse mesmo momento aqui, lógico, são fundos mais arriscados. Isso aí é inquestionável. Mas, ou menos, tá? Ou fundos de igual risco. Por ser um fundo novo e um fundo, assim, ser muito histórico, eu considero o VGHF só sendo arriscado só porque ele tem menos histórico. Mas, na minha opinião, pelos ativos internos que o VGHF possui, para mim, o VGHF tem menos risco que esse MXRF, tá? E o VGHF tem conseguido superar e muito o rendimento desse fundo aqui, né? Enfim. Último anúncio, 30 de junho. Para pagar 14 do 7, o fundo anunciou 10 centavos. A cota 9, 6, 8 representava o yield de 1,03. E esse fundo vem com o yield acumulado aí de 11,24%. É um bom yield, né? Tendo em vista o que o fundo vem entregando, né? Não é algo, para mim, que seja aceitável, mas é um bom yield, né? Aqui a gente vê que tem muitos e muitos institucionais com posição no fundo. VCFF com o maior destaque, ele tem 1,58% das cotas do fundo. E vários e vários outros institucionais com posição aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí eles começam a falar sobre o crescimento, né? Mais uma vez, a base atingiu. Aqui para cima eu deixei, porque da parte que eles falam, ah, do IFIX e blá, blá, blá. Aí eles falam aqui, ó. No book de Cris, a gestão seguiu com a estratégia de reciclar o portfólio. Não foram realizadas movimentações significativas dentro do mês. O book de FIIs, o time de gestão, realizou novas alocações táticas. É isso que eu não entendo. Ó. O objetivo do fundo é alocar 80% em Cris e 20% em permutas, né? Que é equity, SPS, coisas mais ou menos nesse sentido. Aí ele vai e faz alocação tática em FIIs. 32 milhões. Peraí, você quer ou não quer, sabe? Coloca logo o que você também vai ter FIIs no seu portfólio e tal, sabe? Meu objetivo é ter isso e isso. E eu fico investindo em outras classes? Então não escreve. Você não cumpre nem o que você escreve aqui como suas metas, né? Seu objetivo. Temporariamente é possível que a volta de caixa de permutas atuais sejam reinvestidas em novos Cris. A gestão tem visto viabilidades desafiadoras à frente ao aumento do custo de insumos e terrenos e tal. Então, sim, eles estão com medo de essa parte de permutas. Pode ser que seja um risco maior, né? Os rendimentos auferidos segundo o regime caixa foram de 0,11,5 por cota, totalizando 26,18 milhões. Maiores detalhes podem ser vistos nas respectivas sessões de classe dos ativos lá. Como fato subsequente, o fundo encerrou o início de junho com o saldo de 20 milhões que detinha em operações compromissadas. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Ele cobra 0,90 de taxa. Vamos ver na prática o quanto que isso representa para o fundo aí, né? Então, maio, o fundo receitou 28 milhões. Desses 28 milhões, o fundo gastou 1,959,000 de taxa do gestor. Vamos ver o que isso representa frente ao total que o fundo receitou. Desses 28 milhões, quase 7 foi permuta, pagou muito bem esse mês. 2 milhões foram de FIIs. Cris, 18 milhões. E aí, dinheiro parado em caixa, mais 761 mil. Então, vamos calcular aqui agora. 1,959, que eu vou arredondar para 1,960 vezes 100, dividido por 28, 140. Então, incrível de taxa, está bem interessante. Apenas quase 7% de taxa, uma taxa bem aceitável, né? E vamos ver o portfólio do fundo. Hoje, ele tem 72% do seu portfólio alocado em Cris, 9% de permuta, sendo que ele queria ter 20, né? 14% em FIIs e o caixa atual, 4%. Os ativos que ele investe, 51% é do setor corporativo, 21% comercial, 19% residencial e 4% em caixa. Então, são ativos. Os ativos em si são de classes bem seguras, né? Quais indexadores que o fundo tem? 40% do seu portfólio está alocado em CDI mais 2, uma taxa baixa, né? Ele vai ter ali mais 59% do portfólio a uma taxa de IPCA mais 7. Ele tem 1%, 1%, 1% que é irrisório, né? Esses outros percentuais aí são irrisórios. O LTV médio da carteira é de 56%. O ideal que se busca é tentar ficar abaixo dos 50%. Nesse próximo slide, a gente vê os fundos imobiliários que ele tem posição. Então, ele tem posição do book de FIIs. O SPBJ representa 25% do book de FIIs. Ele vai ter GTLG, IDGR, GAUG, LPLP. Então, sim, ele tem alguns ativos aqui que não são ativos dos mais conhecidos, né? Ativos sem muita expressão, falo no sentido de ser conhecidos, né? Esse é o book de FIIs deles. E aqui a gente vê o seguinte. Os CRIs que ele possui, 45% é indexado a CDI e 53% indexados a IPCA. E os setores, novamente, de economia dos CRIs que a gente já viu lá atrás. E eu sempre fico chateado com essas carníssimas em inglês aqui. Malls, shopping, healthcare, cuidados, setores diversos. Residencial real estate, são fundos de tijolos propriamente dito. Food, food retail, acredito que seja setor de alimentos. E setor de agronegócio, né? Ou seja, o maior percentual do fundo está em tijolos, propriamente dito, seguido de shoppings, também alimentos, depois setor de cuidados, agronegócios e 19% de outros setores. Aqui a gente vê o book de CRIs, apesar de não estar tão, tão legível assim. O mais importante que eu gosto de olhar aqui é o seguinte. É um fundo que, na minha opinião, não tem tanta, tanta diversificação assim, mas ele tem bastante CRIs no seu portfólio, né? E a exposição, pelo menos, não é alta. O máximo de exposição é 5% do PL nesses ativos. Então, eu vejo de forma, isso como sendo algo bem positivo. Não vou dar detalhes a cada um dos ativos aqui. Se for algo do seu interesse, eu aconselho que você abra lá o relatório gerencial ou pause o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção em todos os ativos que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MXRF são somente essas informações. Por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva nesses canais. Ajude-nos a chegar a mil inscritos e monetizá-los. Desde já, muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado aí. Nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você gostou das informações que você viu até aqui? Você acha que esse fundo, a gestora, fazem um bom trabalho? Você acha que eles desempenham um bom papel? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Continue se inscrever no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos financiar, façam-nos uma doação para o Pix do canal ou também para a carteira pública do canal. Façam-nos essa doação e deixem-nos de agradecimento a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fui! Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined